Música 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 , E ta tanto cedo, ta chegá , ta tanto cedo, ta escutare , Não como, não durmo Não como, não durmo , Tenão comostellung, dar na hora de acordar, dar na hora de deitar, dar na hora de almoçar, dar na hora de jantar. A-a, a iarrrrrrr, które we, a, iirrrrrrrrrr, które we save there I lostink you JS I'm lost !